Ó, é o seguinte, gente, falei pra você é o seguinte, que hoje nós estaríamos recebendo a presença ilustre do nosso querido colega Israel, que é o gerente do Combo Atacadista, que está chegando em Tubarão. Bom dia, Israel. Bom dia, Nando, bom dia aos ouvintes, um prazer estar falando contigo ao vivo aqui na rádio mais ouvida da região. Isso é bom demais. Gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar do Combo Atacadista, que está chegando aqui. E pra quem ainda não conhece, o Combo Atacadista também é da família Giasse, né? O Combo Atacadista, a gente esteve visitando lá as instalações, vai ficar muito grande aquilo, hein? Qual que é o tamanho? Aproximadamente 4 mil metros de área de venda, né? Só de área de venda do Combo Atacadista. E olha só, essa estrutura aí do Combo Atacadista, que está chegando em Tubarão, vai atender toda a região, tanto que o horário de atendimento do Combo já está meio que definido já, né? É, a gente já praticamente bateu o martelo, né? Vai ser das 7h30 às 9h30 da noite esse horário. Então, a forma de que a gente está recebendo os currículos, Nando, a gente está nas lojas físicas nossas, né? Que é as duas lojas de aço e de oficinas e centro. E nós temos o nosso site, que é o Combo Atacadista.com.br, que não quer sair de casa, consegue fazer o cadastro direto lá. E posteriormente a gente chama pra uma entrevista e quem sabe fazer parte do quadro de colaboradores nossos. Agora é o seguinte, o pessoal que está aí ouvindo o Israel, você falou de vagas, né? O pessoal que mora nas cidades mais próximas aqui também pode participar desse processo seletivo? Sim, claro, a gente tem vagas, já tem colaboradores nas lojas de aço que trabalham e moram em cidades vizinhas, como Capivari, Pescaria, até mesmo Laguna. Então, a gente está recrutando sim, né? A gente tem o vale-transporte, o salário é compatível com a função, a estrutura, com vale-alimentação, com prêmio e assiduidade. Refeitório próprio lá com almoço, só com R$ 1,50 por almoço, um valor simbólico só pra dizer que não cobra, né? Agora é o seguinte, Israel, o pessoal que está aí ouvindo as vagas disponíveis aí no Combo Atacadista, o pessoal preencher o currículo, levar o currículo, enfim. Repete mais uma vez as vagas pro pessoal que está aí ouvindo, de repente, ah, eu estou trabalhando, mas eu quero mudar de área, eu quero seguir pro Combo Atacadista, como é que faz, né? Ô, Hernando, eu listei aqui as vagas que tem mais, né? Mais oportunidade, mas entre elas tem o pessoal que trabalha em inventário, contagem, eu tenho o depósito de lançamento de nota, essas funções mais específicas tem que ter algum tipo de curso, treinamento e tal, então eu não listo aqui, mas tem muitas vagas, né? No setor administrativo também. Então, essas mais quantidades, vamos dizer assim, né? Com operador de caixa, repositor, repositor de perecíveis, estoquista, operador de empilhadeira, essas vagas, elas têm uma quantidadezinha um pouquinho maior, né? Então elas têm mais oportunidades. Ó, é o seguinte, quero agradecer, Israel, mais uma vez a sua presença aqui e desejar boas-vindas, boa sorte e tudo de bom nessa nova etapa aí do Combo Atacadista chegando em Tubarão. Obrigado, obrigado, mas assim, ó, quem tem que agradecer somos nós pela oportunidade, pela parceria que já temos há anos aqui com a Rádio 102, né? Sabemos que da audiência, do potencial que a rádio atinge, por isso que a gente também é parceiro. Isso é bom demais. Novamente, obrigado pela oportunidade e esperar todo mundo, quem sabe, posteriormente a gente tenha uma outra data que a gente venha fazer a divulgação, aí sim, da abertura, que vai ser um grande dia, um dia de festa, um dia de oferta, a gente vai fazer um trabalho bem legal, quem sabe, essa parceria com a 102, muito obrigado. Vou agradecer mais uma vez o Israel, o pessoal do Giasi, né? Tanto a gente sempre é bem recebido lá em oficinas, aqui no centro, e dar as boas-vindas mais uma vez ao Combo, o Combo que tá chegando com tudo, gente, com uma baita de uma estrutura, e ó, e você que tá aí procurando emprego, a dica tá aí, você que quer fazer parte dessa chegada, a dica tá aí, faça parte você também do Combo Atacadista, que tá chegando em Tubarão e vai atender toda a região, certo? Obrigado. Isso, obrigado, obrigado. Valeu, valeu.